Quero agradecer o voto de todas e todos, quero agradecer a compreensão e essa é uma homenagem que extrapola qualquer religiosidade. Na verdade, quero agradecer o sacerdote deputado Luiz Paulo, sacerdote ecumênico aqui de plantão, mas a mãe Beata e a Mameta Mabegir são duas referências das religiões afro, viu Luiz Paulo? E mais do que a simbologia religiosa dessas duas mulheres incríveis, dessas duas baianas, que tem uma história de luta, de vida, de resistência, são feministas antes de qualquer bandeira feminista ser pública ou assim ser considerada. Tem um trabalho cultural na Baixada e na Zona Norte, que são referências hoje de encontros ecumênicos da maior importância. Então, na verdade, homenagear a mãe Beata e a Mameta Mabegir é uma maneira de você homenagear um processo de democracia, de convivência, de encontro e não há dúvida alguma que de todas as religiões, sem dúvida alguma, as religiões de matriz africana são as mais perseguidas historicamente no Brasil. Então, é preciso ter consciência histórica para fazer essa homenagem. E isso é também reafirmar o Estado laico entendendo que essas homenagens reforçam resistências históricas importantes. Daí eu agradeço profundamente ao voto de todo o plenário aqui. Obrigado.